Foi aprovada a habilitação definitiva de 18 leitos de UTI geral, adulto, tipo 2, no Hospital Municipal de Governador Valadares. A aprovação foi por meio do Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde do SUS, vinculado ao Ministério da Saúde. A gente vai entender isso agora. A Viva vai falar comigo aqui, né, o Jarão, sobre isso? É porque a gente usou os termos técnicos? Aí, Viva, certamente você vai dar uma esmiuçada nisso pra gente aí, por favor. Pois é, Nico, mas é notícia boa, viu? Olha só, o Hospital Municipal, que atende 51 municípios, né, na macro região sudeste, de saúde, né, do leste, com habilitação, ela reduz a carência de UTIs adultos na região, viu? Antes, o hospital, ele contava com apenas 8 leitos. E com este credenciamento de 18 leitos, sobe para 26 o total de leitos na unidade, né, no Hospital Municipal. Além desses, o hospital possui 20 leitos de UTI neonatal e 12 pediátricas tipo 2, que atende crianças de 0 até 12 anos. A Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares comemora, né, essa conquista, porque agora as UTIs pediátricas e adultas estão com 100% de habilitação no Ministério da Saúde, viu? Mas pra isso, a pasta precisou cumprir alguns requisitos, né, exigidos pelo órgão federal. Ou seja, mais leitos de UTI, melhor atendimento pra população, né, Nico? Volto com você aí no estúdio. Sim, Vivian, essa notícia é boa, né? Habilitação de mais leitos, né? Tá ótimo, hein? Definitivamente, 18 leitos. Ajuda demais, né, a vazão aí. Ontem mesmo eu estava com a turma da saúde, cumprimentei eles, né, por esse trabalho bonito que fizeram na Covid, né, ajudando aí as pessoas na pandemia, melhor dizendo, né, contra a Covid-19. Obrigado a Vivian Dias! Obrigado.